Olá pessoal, aqui é a Lúcia do Jardim Para Quem Gosta. Hoje eu quero mostrar para vocês aqui como estão os meus calatio. Nós estamos aqui em março, eu não sei de onde está saindo tanta chuva, que olha, ao mesmo tempo que eles gostam de tanta chuva, eles também são prejudicados com tanta chuva. Olha, tem calatio que por falta de sol, olha aqui, está perdendo até a cor, por falta de sol. Eu vou mostrar um pouquinho para vocês da minha coleção. Olha, que lindo. E a chuva está atrapalhando muito, muito, essas meninas. Aqui eu tenho, aqui, olha. Estão até brilhosos, de tanta água, tanta água. E por aí, pessoal, está chovendo muito? Onde vocês estão? No estado, onde vocês estão? Como que vocês estão cuidando dos calatio por aí? Aqui, como sempre eu passo nos meus vídeos, a minha dica é cinzas, pessoal. Achar um jeito de aliviar um pouco as minhocas. Porque senão a gente acaba perdendo os bulbos por excesso de água e pelas minhocas também. E pelas minhocas também. Olha. Aí, ao mesmo tempo que eles ficam bonitos, eles ficam feios. Por quê? Muito excesso de água, gente. Muito. Olha aqui. Isso daqui, olha. Eu tive até que mudar de lugar. São as minhas germinações por semente. Tudo isso daqui é semente. que daqui a pouco eu já vou conseguir ver o que está vindo por aqui. Como esse aqui, por exemplo. Bicudinho. Aqui. Um com cor. Olha lá. Já está vindo as cores. Aqui. É esse aqui. Olha lá. E tem mais. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês ali, olha. Olha. Aqui. Olha lá. Mais de sementes. Olha. Esse aqui também já vindo a cor. Ali. Ah, nem tinha visto. Olha lá. Olha lá. Chegando a cor. Tudo por semente. Que daqui a pouco. Eu já identificando eles. Qual que é. A coloração que é. Aqui mais um pouquinho. Eu já coloco a vinda para vocês. Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês outros ali. Aqui, olha. Tem uns aqui. Olha lá. Na estufa ainda. Vindo ainda. Olha lá. Daqui a pouco eu já tiro daqui. E já coloco eles todos em... Em vasinho. Olha. Desse lado aqui. Tem mais um pouco. Esse daqui. Olha lá. Que bonito. Olha esse vermelho, gente. Coisa linda. Cada um tem a sua beleza. Cada um tem... É... O seu jeitinho de vinho, né? Olha lá. Aqui, olha. Olha lá. Tudo de semente, olha. Tá? Bonito, né? Olha esse. Aqui também. Alguns outros. Olha um vermelhinho ali embaixo. Olha esse. Que bonito. Ah, tem um irmão desse aqui ali, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ali. Olha lá ele. Já. Com pintinhas. Olha lá. Que bonito. Que é diferente desse daqui. Olha esse aqui. Lindo, né? Muito bonito. Olha esse daqui. Olha lá. Olha lá. Olha lá. Esse daqui é um dos meus viveiros. Deixa eu mostrar o outro ali pra vocês também. Olha, pessoal. Esses daqui. Olha. Tá até sujeira aqui. Olha, gente. Que lindo. Bonito. Olha. Ah, olha esse aqui. Acho que eu nunca mostrei em vídeo pra vocês. Olha lá. Que bonito. Esse danadinho aqui me deu um trabalho. Mas parece que esse daqui gostou sim. Gostou da chuva. Bom, gente. Esse aqui tá meio abandonado. Sabe por quê? Por causa das chuvas. Eu não consigo, gente. Que água cera é essa que tá caindo? Que a gente não consegue cuidar de um jardim. Não consegue fazer nada. Ai, tem até folha virada aqui. Pronto. Aí lá. Olha. Que dó que tá esse jardim de caládio meu. Olha. Muita chuva desabando. Muita chuva. E aí, gente. Um pouquinho que a gente descuida. Olha. Um pouquinho que a gente descuida. Vira mato. Olha esse outro daqui. A hora que parar essa chuva. Que eu vim pro jardim. Pra dar um limpão. Nossa. Eu vou... Eu vou... Me acabar. De tanto trabalhar. Olha. Ali tem mais. Aqui tá a escada. Que meu marido tá tentando limpar a calha também. Não consegue. Porque a trégua da chuva. Tá difícil. Olha aqui. O mato aqui. Cobriu tudo. Olha. Olha. Querem nem ver a hora que eu pegar isso aqui pra limpar. Olha aqui mais. Olha. Mais aqui. Mais aqui. Bom, pessoal. Eu adoro mostrar os meus caládio. Compartilhar com vocês. Porque eu sei que muitas pessoas gostam dessa plantinha. E pensam que tem só uma ou duas qualidades. Não. Tem um monte. Tem um monte de qualidade. Uma mais linda que a outra. Uma mais linda que a outra. Eu amo caládio. Eu amo tá mostrando tudo pra vocês. Compartilhando com vocês essas lindezas. Olha aqui mais um pouquinho. Olha lá. Olha esse, gente. Olha esse. Que chame, né? Bom, pessoal. Era isso que eu tinha nesse vídeo pra hoje. Queria mostrar pra vocês um pouquinho. Dessas meninas pra vocês. Espero que vocês tenham curtido. Que eu sei que muita gente curte caládio. Né? Pode entrar em contato comigo. Pedir dicas. Como eu tô fazendo o cultivo deles. Como eles crescem desse jeito. Tá? Deixa aqui nos comentários. Também tem meu WhatsApp. Pode entrar em contato. Que eu respondo a todos. Tá ok? Bom, pessoal. Até o próximo vídeo.